Eu queria abrir essa reportagem aqui da fala do Celso Amorim. Ele disse que a situação é a mais grave que ele viu nos últimos tempos, mais grave inclusive da crise dos mísseis lá dos anos 90. O Celso Amorim, que ele é ex-chanceler, hoje ele é o homem forte do governo Lula para assuntos internacionais, ele é o assessor especial para assuntos internacionais, de certa maneira um porta-voz, inclusive do governo em relação a isso. Ele avaliou que a situação atual é a mais grave que a crise dos mísseis na década de 60 e criticou a falta de uma ação institucional da ONU diante da guerra em Gaza. Ele diz, abre aspas, como podem as Nações Unidas estarem inertes em uma situação tão grave como a que nós estamos vivendo hoje? Fecha aspas, é o que diz Celso Amorim. Ele disse que ele pode falar um pouco, ele tem 82 anos de idade, quase 60 ligados à diplomacia e diz ele que raramente viu uma situação tão grave quanto essa no mundo. Você concorda com ele, Sakamoto? Quer dizer, a situação é gravíssima e as Nações Unidas estão inertes a uma situação tão grave que o mundo assiste? Olha, Fabiola, quando o Celso usa a analogia com a crise dos mísseis de Cuba, ele está deixando claro que o negócio pode ter consequências graves. O mundo passou muito perto. O relógio do apocalipse quase deu meia-noite naquela crise. Era discutir esse debate, era um debate sobre a instalação de mísseis soviéticos em Cuba, Cuba que está a 150 quilômetros dos Estados Unidos, e era aliado na União Soviética na época da Guerra Fria. Então, quase tivemos uma guerra de fato se instalada nas águas do Caribe e se tornando global, uma guerra de destruição mútua assegurada. O que o Celso está querendo colocar é que é o seguinte, o que está acontecendo em Gaza, ele pode se abrir num conflito regional e daí num conflito global, também com perspectivas que são inaceitáveis. A gente pode, inclusive, pensar em perspectivas nucleares do jeito que ele está colocando. A questão é que ele está, naquele momento, o mundo, durante a Guerra Fria, o mundo conseguia, não só o Conselho de Segurança, mas a ONU e os diálogos bilaterais, eles conseguiram segurar e conter os ânimos, muitas vezes. E o que a gente está vendo agora não necessariamente é uma contenção de ânimos. Pelo contrário, a gente vê o Conselho de Segurança não chegando no consenso, na sua estrutura que permite o veto dos cinco membros permanentes, vai sendo utilizado para postergar uma saída. E o que acontece com a diferença de agora para outras crises, outras guerras? A Guerra do Vietnã foi uma das primeiras em que a imagem teve uma força muito grande e ajudou, inclusive, a interromper a própria guerra, quando o pessoal começou a ver as fotos de caixões de filhos de norte-americanos chegando nos Estados Unidos, chegando mortos. Mas as imagens transmitidas, tanto pelo governo de Israel quanto pelos cidadãos em Gaza, mostram uma matança que o público mundial vai ficando cada vez mais cansado. E você vai pegar, já ultrapassou seis mortos em Gaza para cada morto em Israel. Como a gente sempre fala aqui, nessa contagem de comparação, o objetivo dela não é dizer que a dor de uma é maior do que a de outra, mas é mostrar que você tem, sim, um processo de massacre em curso de um lado que precisa, na verdade, ser interrompido através do diálogo diplomático. E isso a gente não está vendo. Benjamin Netanyahu, e eu estou acompanhando as coletivas que ele tem dado, as coletivas, as falas da imprensa, os recados, basicamente, visam uma coisa, a manutenção dele mesmo e do seu pescoço. Benjamin Netanyahu, o governo dele foi extremamente incompetente, o governo com recursos financeiros, tecnológicos, recursos humanos, experiência, competência, para fazer o quê? Para identificar e prever esse nível de ataque que houve no Hamas. E não houve isso. E o povo de Israel sabe disso e está insatisfeito. Muita gente quer que, assim que isso acabe, ele renuncie. E tem muita gente, já cresce o número de insatisfação dentro de Israel, o número de pessoas que querem que ele renuncie já, porque o povo israelense está de luto, mas a grande parte do povo israelense não quer também um massacre do povo em Gaza. Tem muita gente que quer vingança, mas não é a maioria do povo israelense que também quer uma solução para a situação e para o conflito. Então, o que o Netanyahu está jogando não é pelo futuro de Israel, é pelo futuro da Palestina, é pelo futuro do seu próprio pescoço, que pode perder no meio de tudo isso. Só uma última consideração. Eu fico, na verdade, e eu acho que eu faço coro com Josias, o Brasil acertou no comportamento no Conselho de Segurança, tentou articular através do diálogo a construção de uma resolução que só não foi aprovada por conta do veto dos Estados Unidos, que não tinha a ver com a resolução em si, mas por conta dos seus interesses geopolíticos e interesses internos eleitorais. Mas ele construiu, ele conseguiu, conseguiu um consenso de... E quem não votou a favor, pelo menos se absteve, como foi o Reino Unido. Agora, vocês conseguem imaginar isso? O Brasil capitaneando um processo de forma independente durante os quatro anos do governo Bolsonaro? Não, não consigo imaginar isso. Esta é a diplomacia da Casa de Rio Branco. Esta é a diplomacia pela qual o Brasil foi conhecido, não é durante o governo Lula, o governo do Fernando Henrique, durante sempre, a diplomacia brasileira tem essa cara, uma cara não alinhada, uma cara independente, uma cara que consegue conversar e discutir e tentar construir. É diferente do alinhamento automático que o Brasil submeteu ao governo Trump ou aos grupos de extrema direita durante a gestão Jair Bolsonaro, que era vista como café com leite e não como adulto na sala, como agora a gente votou.